Nossa Lopers, que aventura é essa? A cada 30 segundos, alguma coisa vai tentar nos derrotar no Minecraft Não, não, corre, corre, corre E agora, o que vamos fazer? Eu não sei, precisamos sobreviver Olha, tem uma vila ali na frente Tá, corre muito, corre muito, corre bastante Vamos chegar lá naquela vila Eu acho que já vai dar 30 segundos É, falta 5 segundos aqui pra mim Não, vamos, vamos Não, 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 o que será que pode vir? Não, 3, 2, 1, vai acontecer alguma coisa Não TNT Não, 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 corre Ah, essa foi fácil Essa foi fácil, ainda bem, coisa pequena Agora 30 segundos de novo? É, 30 segundos O que será que tem aqui dentro? Ó, tem trigo, vamos pegar Aqui tem só o villager Tem fênus aqui Tá, dá pra fazer pão, vai ser maravilhoso Tem mais, será que tem mais em algum lugar? Quem está tendo uma reunião aqui dos villager? Quantos segundos, quantos segundos? Pega uma cama 10 segundos Pega aí Peguei Pode acontecer alguma coisa 5, 4, 3, 2, 1 Ih, spider Não Nossa, tá chovendo areia Chuva de areia, corre Ai, também que não tá de noite Corre, corre, corre Não tá de noite Mas elas não vão atacar? Só quando ficar de noite Eu vou pegar outra cama Tá chovendo aranha ainda Uma pra mim, uma pra você Que isso, tá ficando difícil Ó, precisamos de uma mesa de trabalho pra fazer comida Verdade, precisamos pegar madeira, mas o deserto não tem Aqui ó, vamos voltar pra savana Lá tem bastante madeira E pegar alguma madeira É, tem montanhas também Nossa, tá ficando difícil Porque a primeira Quanto tempo tá? Foi... É, tá no intervalo Agora sim, começou 30 segundos Nossa Hum, é porque dá tempo da gente sobreviver e pegando equipamentos também Verdade, verdade Bom, deixa eu pegar essa madeira pra fazer uma mesa de trabalho Faz uma mesa de trabalho aí E daí, coloca ela no chão Coloca a mesa de trabalho rápido 10 segundos Não, não, não Espera passar essa então Porque vai que explode É verdade Aí, aí, pega aqui Aqui Pronto Eu vou fazer a mesa enquanto isso Agora é só esperar 5 segundos 4, 3, 2, 1 Acabou Magma! Não! Ai! Magma é de boa Magma é de boa É, bem tranquilo Ó, eu fiz deus oito pães aqui, hein Sério? Eu fiz 4, 5 6 Meu Deus Pega mais aqui, ó Pega alguns aí Pronto Nossa, eu preciso comer Eu tô com fome Nossa, olha o que veio aqui Tem é de aranha Que isso? Essa foi a primeira, né Que a gente fez É, foi a primeira que veio Logo que daí a gente começou Mas falta 10 segundos pra próxima Mas já tá passando mais rápido ainda, parece É, 30 segundos É que tem vezes que tem um intervalo de um pro outro, entendeu? Ah, entendi Tem vezes que não Agora! Não O que que é isso? Não Não, não, não Ele é rápido ainda Eu não tenho espada Não, corre Vai correndo Não, ele vai atacar Eu vou tentar fazer uma espada Ele não passa aqui Ele não passa Aqui é onde? Aqui é onde eu se escondi Ele não passa Ah, eu vou Eu vou atacar ele Ele é muito alto Tô atacando ele Nossa, já já vai vir outro E a gente tá derrotando esse Ele não passa aqui Ele é muito alto Sim Mas vamos tentar derrotar Me joga uma espada Me joga uma espada aqui Aqui, ó Eu não tenho Nesse buraco aqui, ó Aqui, ó Mas aqui eu tô atacando ele Aqui? Ah, tá Então tá Cuidado Se você quebrar a areia Vai despintar tudo Eu acho que ele é imortal Não Derrotamos Derrotou, derrotou Boa Quatro segundos Vai vir a próxima Tem que sair do buraco Ghast Não Ataca a bola de fogo contra eles Vai É o nosso único jeito Não, você entrou na frente Não Não acredito Tem mais um ali Ah, eu fui derrotado, Loppers Não 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 tem muitos Ghast Vem aqui, Ghast Derrotei Ataquei ele na espada de madeira Você conseguiu rebater a bola? Falta só um Ele tá muito lá pra cima Quantos segundos? 20 segundos Hum, precisamos tentar sobreviver Fazer os Carita de madeira É verdade Vamos, vamos Cadê? Onde vai ter pedra? Ali, ó Você tem madeira? Tem pedra na montanha Tem Vamos, vamos pra montanha Vamos tentar pegar uma espada de madeira 5 segundos 5 segundos 5 4 3 Acabou Dinde Não Não Não, não É impossível Agora é impossível Não tem como passar Você viu que criou um portal super gigante? E muito rápido Que que foi isso? Eu tentei fugir, mas o portal era mais grande do que o normal Ei, eu ganhei bloco de terra Você já tinha? Não lembro Será que... Ó, eu tenho cama Eu tenho cama Dá pra derrotar? Não Mas cama, você dorme aqui e você explode Então Então, mas você sabe que vai ser impossível Acho que é bom a gente cair no void É verdade, vamos cair Cair então Pula com a cama Ah, você pulou Porque se dormir no Dinde, você sabe que explode a cama, né? É, então Mas não tem um jeito de derrotar o dragão usando a cama? Hum... Não sei Nossa, agora tá demorando 170 segundos Porque tá se preparando É, é a hora da gente sobreviver Tá, vamos tentar sobreviver então Vamos pegar itens Nossa, olha ali O que? O portal Olha o tamanho Vamos ver Era impossível de... Sobe aqui, porque o portal tá bem aqui Não dá pra ver daí Não anda, não anda Cuidado Nossa, isso é verdade Olha o tamanho Nossa Eu duvido você pular ali e explodir Aonde? Ali? Ah, as terras Por isso que você tinha terra Dá um tapinha nisso aí Você não é corajoso? Quero só ver Se eu quebrar isso aqui, o que acontece? 3, 2, 1 3, 2, 1 Não, eu caí no Dinde Eu caí no Dinde também Nossa, eu que não vou mais ali, sério Portal super gigante Vamos pegando madeira Ah, na verdade Eu vou pegar um pouco de pedra aqui, tá bom? É, e faz uma espada de pedra pra mim também Espada? Tá bom É verdade Porque eu acho que aqui a gente precisa de itens de proteção, né? Verdade, verdade Eu não vou nem fazer a picareta Porque você já fez Faz uma mesa de trabalho Tá, vou fazer Tô pegando aqui um pouco de pedra Pronto Ok Ó, vai pegando um pouquinho mais de pedra agora Eu vou fazer alguns itens, tá bom? Tá, vou pegar a pedra aqui Aqui eu faço Eu vou fazer uma espada Pra mim e pra você Tá Aqui E vou fazer uma picareta de pedra Acabou minhas pedras Pega aqui, ó Pega aí Enquanto isso Eu vou pegar um pouco de pedra Ainda bem que apareceu esse tempo A gente pode Sobreviver enquanto isso É verdade Dá pra sobreviver Ali, ó Tem uma caverna aqui do lado Dá pra gente poder ir lá Então vamos Vem, vem, vem Vamos pra caverna Nossa, tem um portal gigante aqui Olha o tamanho desse portal Pera aí, eu vou pegar a first table Vamos deixar lá pra trás Pega, pega Hum, parece que é aqui É aqui mesmo Tem carvão Eu só vi carvão E tem um esqueleto também lá no fundo Será que dá pra pegar? Vamos descer Tem um esqueleto Vamos junto, vamos junto Já estou atacando ele Cuidado Foi Nossa, eu acho que aqui, ó Tem carvão Mas também Vai ter Vai ter minérios, hein Tá muito escuro Eu vou fazer tochas Hum, aqui Prontinha Tem algumas tochas Cadê você? Volta aqui Eu tô aqui Pronto, olha Tem minério de ferro Ilumina, ilumina Dá pra pular aqui Vamos pegar minérios O problema Que a gente tem mais 60 segundos E se explodisse aqui de baixo? Então, a armadilha Que vai tentar nos derrotar Vai ser aqui debaixo da terra Você tem uma pigareta de pedra pra me dar? Hum, picarita não Tem um zumbi atrás de você Cuidado Mas eu tenho graveto Eu tenho gravetos aqui pra fazer Deita pra dormir Ah, é verdade Tô dormindo, tô dormindo Prontinha, prontinha Pronto, pronto Acordei Acorda Hum, já sei Vamos pegar um pouco mais de pedra E também de ferro E fazer espadas Verdade Mas de ferro? É, espada de ferro Porque picareta vai ser difícil A gente precisa de espada É, vamos subir Eu vou colocar Acho que aqui mesmo A fornalha, hein Tá, pode colocar uma aí Que eu vou ver aqui Precisa de Precisa de carvão Eu tenho Seis Pega aqui, ó Coloca na fornalha Ah, tá Pode deixar, eu coloco Coloca aí E já vamos acer Nossa, cinco segundos Quatro segundos Fica longe da fornalha Pra não explodir Pra você também Tá preparando? Tá, vinte e nove segundos Agora sim É, vamos ficar longe Hum, deixa eu ver Assou um Eu só tenho graveto Você tem graveto? Tenho Tenho Tá, eu posso fazer uma espada Pra mim de ferro? Pode Faz pra mim também Dezesseis segundos, vai Tá, eu preciso de graveto Pega aí, ó Mas vai Tem que esperar assar os ferros Não vai dar tempo Vamos vir pra cá Dez segundos Vem, porque a armadilha vai vir dentro da cave Quatro Nossa, o que será que vai vir? Eu não faço ideia O que é isso? Ai, ai Chuva de raios Cuidado Desce, desce, desce A gente tá no lugar certo Não Tomei o raio O raio me pegou Sério? Estou voltando Estou voltando É porque o raio tava vindo em mim e você Então não adianta a gente se esconder Ah não Você acredita? Você ficou com a madeira Não vai dar pra fazer a espada Não, eu tô aqui Eu tô aqui Pronto Cadê os ferros? Tá aqui, ó Porque se vir monstro A gente já tá protegida Tá Aqui Ó, daqui quinze segundos Tá vindo de novo Pega Pega a espada Pronto Nossa Essa parte vai ser difícil Vamos subir aqui de novo na caverna Cinco segundos Cinco segundos só? Quatro, três, dois, um Ih, o que que veio? Não De novo Não, não, não Não, não Ele é muito forte Ele é muito forte Não, você me trocou Aqui Topei Pronto Ah, eu tô com meio coração Recupera o meu Eu tô atacando ele Vai Acabou a efeito Ataca ele, ataca ele Nossa, ele é muito forte Aí derrotamos É porque ele é um Ele é um Ele é especial, né Pra vir derrotar a gente Ainda bem que conseguimos trancar Mas Eu vou fazer um capacete Bom, Lopers Eu acho que se o pessoal quiser uma parte dois Eles podem deixar aqui nos comentários, né Pode deixar aí Porque foi muito legal E lembrando que é infinito Então sempre vai tá vindo uma armadilha Isso mesmo Mas eu fiz uma armadilha diferente Ah, é, é Não Não Volta pra caverna Volta pra caverna Volta pra caverna É mais fácil aqui É mais fácil Rápido, rápido Peraí, deixa eu passar Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E... E... Tchau 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 Tchau